É notícia em dois minutos. O Ministério da Saúde lançou nessa quinta-feira em Brasília a campanha nacional de prevenção e conscientização contra as hepatites virais e atualizou os dados na nova edição do Boletim Epidemiológico de Hepatites Virais de 2022. O boletim, que consolida as notificações das hepatites A, B, C e D, tem o objetivo de contribuir para as tomadas de decisões e definições de estratégias de enfrentamento em todo o país. De 2000 a 2021, foram notificados 718.651 casos confirmados de hepatites virais no Brasil. Com o objetivo de apoiar os ecossistemas e ambientes de inovação do agro brasileiro, bem como a divulgar ações e iniciativas de inovação agropecuária, foi criado o programa AgroRub Brasil. O programa visa incentivar e promover a criação e amadurecimento de startups, desenvolvendo iniciativas de inovação para a agropecuária, apoiando eventos e desafios e aproximando as startups de potenciais oportunidades de captação de recursos públicos e privados, nacional e internacionalmente. O programa também busca inserir o produtor rural em ambientes de inovação para a agropecuária, criando oportunidades de acesso e adoção de novas soluções tecnológicas, melhoria da qualidade dos processos e produtos, a redução de custos e a ampliação de receitas no agronegócio. 75 concessionárias de energia elétrica de todo o país terão que comprovar à Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, que as faturas enviadas aos consumidores contêm informações claras sobre os valores cobrados. As empresas foram notificadas nesta quinta-feira e têm cinco dias para responder. Com a investigação, a Senacom busca apurar se as contas de energia descrevem corretamente os valores de tarifas, impostos, contribuições, adicionais cobrados quando aplicadas às bandeiras tarifárias, dentre outras informações essenciais à compreensão da fatura pelo consumidor. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo. É notícia em dois minutos. Obrigado. Obrigado.